Eu fui atrás de um caminhão Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei Encontrei o meu amor Na cidade saudável, tão romântica Tão histórica, que eu confia nesse fogo No canal de Itapuã Eu vai anotar o seu frio elétrico Trouxe luz de som e o mundo se espalhou Só pra me dizer que a liberdade morena Praça casual e para o nosso amor é pequena Quero encontrar na praia da primeira verão Esse chão é meu e joga a mão, e joga a mão Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei Eu fui atrás de um caminhão Gostei, chiclete é emoção Camaleão Encontrei o meu amor Na cidade saudável, tão romântica Tão histórica, que eu confia nesse fogo Galera de camas, cabine Tão histórica, que eu confia nesse fogo E eu fui atrás de um caminhão 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 Gostei, chiclete é emoção E eu fui atrás de um caminhão Joga a mão, joga a mão, joga a mão Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei Eu fui atrás de um caminhão Vem, vem, vem Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador, tão romântica Tão histórica, que eu vou te abençoar No farol de Itapuã O Maiano fez o seu Como é o nome dele, meu? Zezé, Zezé, tá aqui, ó Praça Castroves, para o nosso amor É pequena Quero lhe encontrar na presa Viveira, verão Vê se chama meu Canta aí, canta aí Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval Coração, gostei Gostei, chiclete é emoção Eu me tornei Gostei, chiclete é emoção 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 Eu fui atrás de um caminhão Gostei, chiclete é emoção 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 Obrigado.